E aí Nossa derrubou a estátua velho Olha lá abriu o carro Nossa velho do céu Que arregaço cara Olha lá a camioneta Um outro carro lá atrás não Nossa arregaçou os carros tudo velho Cozinha aéreo, nossa que o DPT Freezer ali de açaí eu acho Caralho, está muito ótimo essa água velho Agora a água vem pra cá Vamos Olha aí Meu Deus a chuva está chegando aqui Tranquei, aí eu tranquei Meu Deus Meu Deus do céu 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 zwei céus Não passa não, mãe Vem o Rio de Alzeia lá, o Rio de Alzeia Nossa, derrubou o status, velho Ih, abriu o carro Nossa, velho do céu Ih, arregaço, cara Olha lá, a camioneta Um outro carro lá atrás, velho Nossa, arregaçou os carros tudo, velho O cluzinho já era Nossa, que o DPT Um freezer ali, olha, de açaí, eu acho Caralho, ô, tá muito ótimo essa água, velho